Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank, cartão de crédito Carbon, Black 2.0, Black 2.5, Black 3.5 Spread de 5,25, maior spread de todos os bancos digitais e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Meus amigos, não sei se vocês sabem, o C6 Bank hoje tem aí consigo um dos melhores cartões de crédito do mercado o C6 2.0 que é o inicial, a entrada para os cartões Black do banco digital o cartão Black 2.5 que tem aí a pontuação a cada dólar gasto e que nunca inspira Atomos, 4 acessos ao Launch Key e a versão 3.5 que tem acessos ilimitados ao Launch Key, o titular e também os seus adicionais o C6 Bank, como vocês sabem, é um banco digital e você também pode usar esse cartão Black fora do país usando ele internacional, ou seja, se você tem um cartão, por exemplo, da versão 2.5 com 4 acessos ao Launch Key, você já pode usufruir de uma viagem mais gostosa, uma sala VIP depois poder usar o cartão fora do país, porém, uma situação pode acontecer com você se você não estiver avisado como vocês sabem, é comum que os bancos cobram spread que cobram o IOF do uso do cartão fora do país e cada banco tem lá uma regra de usar o dólar praticado, o dólar comercial, o dólar petax comercial do Banco Central e o C6 Bank usa o dólar comercial, ou seja, ele pratica o dólar comercial com o IOF de 5,38 no entanto, vocês sabem que o IOF a cada ano retira 1%, né? Então começamos com 5,38 em 2023 em 2024 será de 4,38 em 2025 3,38 em 2006 2,38 em 2027 1,38 e em 2028, 0 IOF então para o cartão de crédito então todos os cartões do Brasil em 2028 o IOF é 0 no entanto, tem aquela taxa do spread que o banco calcula em comparação ao dólar então a diferença do dólar com a diferença da conversão eles fazem o cálculo do spread e aí neste caso o C6 Bank era 4% como qualquer outro banco digital no entanto, o C6 Bank em maio alterou para 5,25 ou seja, hoje se você usar o cartão do C6 Bank fora do Brasil você vai pagar 5,25 do spread que é calculado pelo C6 mais 5,38 do IOF então você vai somar os dois aí que vai ser essa taxa que você vai ter a mais quando usar o cartão de crédito fora do país se você pegar o mesmo cartão de crédito de um outro banco digital crédito vamos pegar, por exemplo, o Nubank é 4% de spread mais 5,38 de IOF se você pegar XP é 4% 5,38 de IOF se você pegar o PagBank é 5% de spread mais 5,38 de IOF se você pegar, por exemplo o banco BRB é 4% mais 5,38 de IOF se você pegar o Banrisul é 3% mais 5,38 de IOF se você pegar, por exemplo a cooperativa Cicred é 1% do spread mais 5,38 de IOF mas se você pegar, por exemplo o Cisprime cooperativa é 0 de spread 5,38 de IOF o Cicobi 0 spread 5,38 de IOF se você pegar, por exemplo o Cressol é 0 spread 5,38 de IOF você pegar o Banestes 0 spread 5,38 o Cicred 0 spread 5,38 isso quer dizer o que? quer dizer que lá em 2028 os bancos que não cobram spread e que o IOF vai desaparecer a conversão será apenas o dólar praticado o petaxo comercial ou seja as cooperativas por exemplo o cartão pão de açúcar ele tem 0 spread dólar comercial então se não acontecer nada até 2028 esses cartões que o spread é 0 e o dólar comercial e o IOF vai desaparecer serão os cartões que terão melhores vantagens para uso fora do país então você imagina você tem um cartão de crédito que não cobre IOF não cobre spread usando fora do país nós não precisaremos ter cartões americanos para usar fora do Brasil porque nós não pagaremos nada e tão pouco nós não precisaremos enviar dinheiro para a conta americana para poder pagar uma fatura de cartão americano porque os nossos cartões não terão IOF nem spread então esses bancos que não cobram spread hoje levarão vantagem porque você imagina só para que você tenha uma ideia o C6 Bank hoje cobra 5.25 do spread eu vou pegar aqui dois exemplos o cartão 2.0 e o 2.5 que são os que mais vão flutuar no mercado então vamos pegar aqui vamos supor de um gasto de 15 mil reais fora do Brasil usando o 2.0 vou praticar o dólar de 5.16 então 15 mil reais dividido por 5.16 te daria 2.906 vezes 2 te daria 5.813 pontos então esse na versão 2.0 na versão 2.5 então 15 mil dividido por 5.16 vezes 2.5 te daria 7.267 pontos 7.267 pontos na versão 2.5 vamos pegar agora esse valor com o spread que ele cobra então 15 mil tem aquela diferença do praticado do dólar 5.25 você teria aí uma taxa de 7.187 com mais 15 mil você pagaria 15.800 praticamente com o C6 Bank fora do país tá então uma taxa de 800 e ganharia por exemplo 5.000 pontos arredondando 7.000 pontos tá cada ponto do C6 Bank é vamos supor que ele pague né vale se eu não dobrar né os 5.000 pontos vão jogar uma média de 22 reais tá então 22 vezes 5 te daria 110 você estaria pagando pra usar o cartão se você pegar 7.000 então 22 vezes 7 daria 154 reais você pagou 800 de taxa você estaria pagando pra usar o cartão se eu dobrar os 5.000 pra 10 então 22 vezes 10 daria 220 contra 800 de taxa você estaria pagando o cartão 7 vezes 2 daria 14 então 22 vezes 14 daria 308 contra 800 de taxa você estaria pagando pra usar o cartão portanto mesmo você dobrando a pontuação com essa taxa do spread não vale a pena usar fora do Brasil agora eu vou fazer o mesmo cálculo com um cartão que não tem o spread e não tem o IOF usando lá em 2028 essa jogada tá então eu vou pegar 15.000 reais vou dividir pelo dólar de 5.16 vai te dar 2.906 e vou jogar a pontuação sei lá do Cicred do Cicobi que é 2.2 Cicred é 2 vamos tirar o Cicred de lado vamos colocar o Cicprime que é 2.2 Cicobi 2.2 Cicred é só 2.2 e o Pão de Açúcar é 2 Cicred é 2% então vamos jogar aqui vezes 2.2 vai te dar 6.395 6.395 de pontos ok 6.395 vezes 22 estou usando o mesmo cálculo daria 140 reais então 6.000 pontos vezes 22 daria 132 reais de valor desses pontos se eu dobrar então é 12 22 vezes 12 daria 264 porém o Cicobi Cicprime o Cressol não tem OF não tem spread portanto valeu a pena usar esse cartão fora do Brasil então esse raciocínio vai acontecer lá em 2028 porém hoje esquece 2028 vamos falar no dia de hoje no dia de hoje eu usando o cartão do C6 Bank eu tenho essa taxa de o spread mais o IOF e é maior dos bancos digitais comparado com BTG PagBank que é 5% BTG 4% XP 4% Nubank 4% Rico 4% Inter 4% o do C6 Bank é o maior é a maior taxa de uso de um cartão fora do país tá então essa conversão que vocês estão vendo aí tem que fazer uma conta tá pra ver se o seu cartão que usa fora do Brasil ele pontua legal a ponto de matar essas taxas se a pontuação fosse 5 e 7 seria diferente a conta né mas como a conversão é 2 e 2.5 então acaba tendo esse essa situação de conversão com o IOF mais o spread podendo te levar a prejuízo usando o cartão fora do Brasil tá mas lá em 2.28 nós teremos um outro cenário com outros cartões que podem vir a cobrar o spread e podem vir a não cobrar mais spread então seria legal esses conceitos aí dos cartões eu trago isso pra vocês pra uma reflexão pra análise desses cartões que cobram spread IOF no caso do C6 Bank o maior spread dos bancos digitais pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo um abraço então Leandro Freire um grande abraço Silva Lima um grande abraço Rick Ramos um grande abraço Dulcinea Matos um grande abraço pra você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus um grande abraço um grande abraço um grande abraço tchau e aí Legenda Adriana Zanotto